Oi, gente! Meu dia hoje está pelas terras altas da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. Eu estou na região do Mirantão, que fica ao lado de Visconde de Mauá. Estou chegando aqui na Cachoeira da Prata, são três cachoeiras, vamos lá, acabei de chegar, gente. Eu vim de Bocaina de Minas, do centro de Bocaina de Minas. De lá para cá são mais ou menos 35 quilômetros de estrada boa de chão, tá? Meu carro é carro de passeio, olha, paga R$ 5,00 para entrar. Passei pelo vilarejo de Santo Antônio do Rio Grande, cheguei no Mirantão, outro vilarejo. Dobrei à direita, subi 4 quilômetros de outra estrada de chão e aqui cheguei. O dia só está começando, gente. Hoje é dia 21 de agosto de 2021. Bora lá! Esse céu está lindo e limpo, limpo e lindo. Esse é o som que eu quero para mim, o som das águas. Delícia, né? Estou na Cachoeira da Prata, no Mirantão. Mirantão, um vilarejo que fica entre Bocaina de Minas e Visconde de Mauá, nas terras altas da Mantiqueira. Como eu mostrei para vocês, eu entrei, super organizado, paga R$ 5,00 e aqui começa a queda. Bem organizado, ó, fácil, fácil. Da portaria até esse ponto, um minuto, tá? Deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. Aqui é frio, tá, gente? Então, para chegar, tem que ser em época de sol pleno. A gente está no meio do inverno, mas no veranico do inverno. Quando eu vi que a temperatura ia subir, eu vim para cá, para aproveitar, né? Temperatura, céu limpo. Ó, tem essa cordinha aqui que auxilia. É tudo muito bem organizadinho. Essa primeira aqueadinha aqui, ela fica dentro da mata. Está fechada. Bora para outra, tá? Ó, tem banquinhos, vários banquinhos lá embaixo. Tudo muito bem organizadinho. Vou descer aqui um pouco mais. Aqui, ó, a gente vai atravessar segurando a corda. Ótimo com corda, isso é organização. Ajuda muito. Vou descer aqui. Olha lá, gente, que eu não tinha visto. Coisa linda. A água aqui é muito fria. Mas ontem eu mergulhei. Fria, mas eu mergulho. Olha lá, tem um bar aqui. Só está fechado. Quem sabia desse barco. Bom dia. Bom dia. Essa aqui, qual o nome dessa queda? Tem nome? A primeira da prata. Da prata mesmo, né? Tá. Essa é a primeira, né? Sim. Essa já é a segunda? Aquela ali é a primeira? Então, gente, essa é a segunda. Aquela lá é a primeira. E aqui é o bar. Essa garrafa é o que? É a cachaça que vocês fazem? É o limão. Cachaça de quê? É o limão, garante e abacatinho. É bom. É bom para ficar bom. Não tem gripe que para, não, né? Maravilha. Ó, estão ali a segunda. A primeira. E aqui já vai a segunda. Mas elas estão encobertas. Tá muito cedo. São dez da manhã. Deve pegar o sol do meio-dia. Ó, porque a abertura é pouca. Tem muita vegetação. E eu que sou rata de sol. E essa água fria, eu acabo sentindo falta. Do sol. Batendo. Mas é linda. Bora para a terceira queda? Olha o caminho para a terceira queda, tá? Da Cachoeira da Prata. Ó, está toda organizadinha. Com corda. Tem raízes no chão. Isso aqui com chuva não rola, não. Mas o tempo está seco, está maravilhoso para este fim, né? Para visitar partes de Cachoeira. Vamos lá. Esse som é maravilhoso. Mas esse som da água caindo me deixa arrepiada. Queda três da Cachoeira da Prata, gente. Cachoeira da Prata no Mirantão. Bocânia de Minas, Minas Gerais. Divisa com Rio de Janeiro. Divisa com Visconde de Mauá. Essa é a terceira queda. A queda um e a queda dois, uma em frente da outra. Onde tem um bar. Pode sentar, tomar uma cachaçinha. Licorzinho que eles fazem lá. E essa aqui é da três. Da queda um e dois para a queda três. São três minutinhos com cordas. Porque desce, faz uma descidinha. Mas o caminho é todo organizadinho. Mapeado com uma cordinha. Estou eu aqui, ó. Ó, deixa eu descer. Dá para tomar banho. Deixa eu ver. É, não tem um poço. Tem um pocinho ali. Ó, tem um pocinho no meio da tela. Mas aqui está muito encoberto. Tem muita vegetação. Muita sombra. E apesar de estar com o céu limpo, sol aberto, fica friozinho, né? Eu vou seguir. Vou seguir para a próxima cachoeira. Vem comigo, gente. Vem comigo que o dia só está começando. É isso aí. São mais ou menos onze e meia. A gente está chegando aqui na Cachoeira das Antas. Que é no caminho do Mirantão para a Visconde de Malá. Vamos lá. Aqui é o estacionamento. O pessoal coloca aqui. Olha o que vale lindo. Só que eu encontrei esses cavalos aqui no caminho. Mas o moço aqui disse que não tem problema não. Eles não fazem nada. Eu estou com medo, mas a gente vai com medo mesmo, né? Bora lá. Vamos descer aqui. Cachoeira das Antas. Caminho, estrada de terra lá do Mirantão, do centrinho para cá, tranquilo. Gente, se eu descer aqui, muito obrigada, tá, moço? Bora. ver aqui. Estão construindo alguma coisa aqui. Deve ser estrutura, né, gente? Estrutura de barra. Algum tipo de suporte. Ai, tomara que tenha sol na Cachoeira, porque estou louca para deitar e pegar um sol? Eu acho que tem. Já tem essa cerquinha aqui que a gente segura. Alguém pode me dizer para que que serve isso aqui, ó? Você consegue me dizer? Eu vejo muito isso nas cachoeiras que eu vou, nas madeiras, mas eu não sei para que que é. agora descer aqui. Caminho fácil, fácil. Ela é bem ali, só que eu acho que ela não tem sol, gente. Ai, meu pai. E para lá tem outra parte dela, lá em cima. deixa eu pegar essa primeira parte aqui. Cachoeira das Antas pertence à Bocaina de Minas, no Mirantão. Bocaina de Minas divisa com o Esconde de Mauá. Toda com o cercadinho, fácil, fácil de chegar. Mas ela é escondida. Subir aqui. Esperar o pessoal descer ali. E vou subir. Tá aí. Subi a pedra. Aqui a pedra. Vim de lá, ó. Tá aqui. Cachoeira das Antas. São mais ou menos onze e meia da manhã. E o sol tá pouco. Vamos ver. Vou descer para ver se eu dou um mergulho. Tá boa ali, hein? Poção aqui, ó. Tem mais pra lá também, ó. Vem comigo. Descendo a cachoeira tem esse poço que é lindo, lindo, limpo. Mas que não tá batendo sol ainda. Ó, tem toda essa vegetação aqui. Não sei se é por causa da hora, mas ainda não tá batendo sol. E tô eu tentando ver um cantinho de sol, tá? Tá batendo sol, gente. Mas tá batendo pouco. Claro que tá batendo alguma... Algum brilho de sol. Ó, esse caminhozinho aqui tranquilo, tá vendo? Vai ao longo paralelo ao riozinho à direita da Cachoeira das Antas. Vamos ver se eu acho algum lugarzinho pra pegar sol, gente. E o riachozinho da Cachoeira das Antas segue. Ó, que lindeza. Aqui o caminhozinho. Olha o poção aqui, que eu achei. Nossa, que delícia. são as terras altas da Mãe Tiqueira. A água é fria, hein? Deixa eu caminhar. Vou seguir aqui, ó. Olha que lindo. O riacho ao longo da Cachoeira das Antas. Vou subir. Subi. Agora vou voltar lá para o ponto de partida. Aqui é a Cachoeira das Antas de baixo do nível dela. Eu tirei a primeira imagem dessa pedra aqui. Vem por aqui, ó. Desce aqui. E ali está a Cachoeira das Antas. Tem um poção maravilhoso. E a direita eu fiz porque tem trilhinha para fazer paralelo do rio. Aí eu fui fazendo, fui seguindo. Agora eu vou lá em cima onde aquele pessoal está para filmar por cima, tá? Agora é a Cachoeira das Antas por cima. Olha lá. a queda. O pessoal que estava lá embaixo se preparando para mergulhar. E o rio. É coberto de vegetação. Então o sol incide em meio à vegetação. Então não é sol pleno. Essa é a Cachoeira das Antas, gente. Gostou? visita. Aqui não cobra visitação, tá? Virantão. Bocanhas de Minas divisa com Visconde de Mauá. Tem gente que fica hospedada em Visconde de Mauá e vem para cá. Eu, por exemplo, estava em Bocanhas de Minas. Essa é a escadinha que traz aqui com estrutura, corda. Eu vim de Bocanhas de Minas, estou fazendo o caminho de volta para o Rio de Janeiro e estou visitando as cachoeiras do caminho. E de volta para casa na RJ 163, eu paro no Mirante da Luz, saindo de Visconde de Mauá em direção à Dutra. Bora dar uma olhada aqui. Aqui é o Parque Estadual da Pedra Selada, PEPES, que foi criado em 2012. Está localizado na Serra da Mantiqueira e abrange parte do município de Resende 78% e Itatié 21%. A gente vai ver do Mirante o Vale do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é o principal que abastece a cidade do Rio de Janeiro. A gente vai ver Resende, cortado pela Presidente Dutra e a Serra do Mar. Bora lá. Bom, tem árvores e árvores aqui, a gente não consegue ter a visão, mas vamos puxar lá, Resende. E assim termina o dia, gente. Já estou indo para o Rio de Janeiro, estou voltando para casa. Esse é o roteiro. Tentei passear antes no Vale do Alcantilado, mas estava muito cheio lá as cachoeiras, decidi seguir. Sigo direto para o Rio de Janeiro. É uma lida na descrição, tem tudo direitinho. Roteiro, sugestão no caminho que eu vi que não deu tempo de parar. Valeu, galera. Curte nosso canal. Curte nosso vídeo e se inscreva para estar recebendo todas as novidades. Beijo, beijo, beijo. Tchau.